No vídeo de hoje, eu vou abrir um lançamento mundial. Tcharam! Redmonds Alive da Sunny. Eu tô muito animada. Ai, gente, sério. Eu não vejo a hora de abrir juntinho pra vocês e descobrir o que tem aqui dentro. Redmonds Alive é um ovo super mágico. E o mais importante, dentro dele tem o meu novo amigo. Ó, aqui tem duas opções. Não, era aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Tem como ser um Puff Porn ou um Drago. Eu ouvi dizer que é super mágico e que acontecem coisas inacreditáveis. E eu tô muito ansiosa pra abrir. Então, vamos começar a abrir. Nós vamos descobrir tudo juntos e vamos ver se realmente é tão mágico assim, ó. Tem aqui, open here. Então, a gente vai abrir aqui. Nossa, que satisfatório, olha. Eita. Ai, tem um elogicinho aqui. E agora, o que a gente faz? Tira esse daqui. Sai? Não, não sai. Gente, eu vou descobrindo junto com vocês, tá? Porque eu não sei muito bem... Ai, eu achei aqui. Vamos lá. Carol, eu quero que venha esse pra ti. Esse? Eu quero rosinha. Qual você gostaria, mãe? O roxinho. Roxinho? É. Ai, o laranja é o mais lindo de todo. Ai, será que veio azul? Que caixa linda, né? Né? A caixa é toda linda, tudo lindo. Eu vi aqui que a gente tem que abrir desse lado mesmo, porque, olha, aqui atrás tá escrito open from other side. Então, o outro lado é esse aqui. Então... E assim... Nossa, que caixa grande. Nossa. Que lindo! Holográfico, Carol. Rosa com glitter holográfico. Olha isso. Rosa não, branca. Será que eu deixo ele aqui nessa embalagem mesmo? Como que a gente faz? Eu tô achando esse ovo muito pesado. E, ó, aqui embaixo tem tipo uma tarraxinha pra gente tirar. Eu vi. Vou deixar ele aqui paradinho e vou abrir o nosso famoso manual de instrução. Gente, eu sou super apta no manual de instrução. Eu acho muito importante. Tem gente que tem preguiça de ler, mas eu adoro ler. Eu gosto, porque assim a gente faz tudo certinho. Você precisa pegar a asinha e encaixar aqui, ó. Já começou. Agora é o momento. Agora a gente vai começar meio que fazer carinho no ovo e bater, ó. Ai, gente. Tá tremendo? Tá, ele tá tremendo. Olha, deixa eu tocar. Aí você pode, ó, sacudir. Ai, eu quero tocar também. Gente, dá pra sentir um coração batendo. Mentira. Ai, meu Deus. Tô sentindo. Aham. Dá pra sentir ele tremendo. Ai, ó, tem que bater. Eu acho que você tem que fazer muito carinho. Carol, será que você não tá ficando diferente, não? Não, acho que é a luz aqui atrás que tá refletindo. Tô fazendo muito carinho aqui, ó. Nina ele, Nina ele, Carol. Nina assim, ó, igual o nenenzinho. Não, mãe. Acho que eu não preciso fazer isso, não. Gente, ó, eu tô aqui fazendo carinho nele. Nossa, é muito engraçado, porque você vai sentindo. Tem alguém aí? Olha o barulho no meu coração. Tá escutando? Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver o que que tem aí dentro. Eu acho que vai começar a quebrar em cima. Gente, ele tá mexendo! Sozinho! Querido, oi. Bom, a gente tem que fazer bastante carinho. Ai, ele tá girando lá dentro. Ai, eu já senti isso. Gente, que incrível, né? Vem fazer carinho nele, todo mundo. Todo mundo, pra ele nascer. Vem. Ah, não tem uma música que canta pra nascer? Nasce neném. Não, é aquela assim. Já escuta os seus sinais. Como? A bruma leve das paixões que vem de dentro. Eu acho que ele gostou. Eu acho que tem um barulho esquisito. Aproxima ele. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Isso, pra ele sentir o seu calor. Entendeu? É. Eu acho que ele tem que sentir o calor, né? Ai, meu Deus, será que vai nascer? Fumaça! Meu Deus! Sai fumaça. Ah! Tá quebrando. Aqui! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Já saiu um pedação. É. Vamos lá. Ai, gente. Tá estalando. Tá estalando. Gente, essa fumaça. Onde essa fumaça? Duda! Eu tô vendo. Olha aqui. Carol, continua segurando ele com as duas móveis. Tô segurando. O pedação. Aonde? Aqui do lado. Gente, é muito... Ah! Ele vai sair aqui, olha. Ele tá quebrando mesmo. Ai, gente. Ele tá mexendo lá dentro. Vamos botar a mão pra gente sentir. Sente o Duda. Meu Deus! Que legal! Minha fumaça aqui não para, gente. É que ele tá cansado. Ele tá tentando e tá cansando. Vambora, amigo! Venha! Deixa eu sentir na minha mão. Coloca aqui pra eu ver como é que é. É muito curioso. Nossa, treme muito. Treme! Ele mexe demais. Quer botar a mão, Duda? Eu quero. Vai ter que ir a mão. Meu Deus! Não treme muito? Que legal! Gente! Eu vi ele! Eu vi ele! Ele é lilás, eu acho. Sim! Tá na cima! Que cor que é? Será que é essa a cor aí? É lilás. Eu acho que é lilás. Dá pra ver um pouquinho. Não, eu acho que ele tá envolvido em alguma outra coisa. Eu acho que não. Gente! Nossa, mas ele tá lutando, né? Tá. O bichinho vai vir cansado. Ai, Carol, olha o olhinho dele. Ele tá vendo já. Tá conseguindo ver? Ele já tá te vendo. Ai, dá vontade de ajudar ele. Ai! Ele tá cantando. Ele tá cantando. Ele tá cantando Happy Boy no dia. Ai, que ele tá nasceu. Ele tá ficando bem. Posso ajudar ele? Eu acho que agora eu posso. Ai, querido. Ai, tudo bem com você? Ele tá tímido. Ele voltou pra dentro. Gente, a casca é super grossa. Olha isso. Nossa, como que ele quebrou isso? Olha isso. Aham, muita força. Agora a gente vai ajudar ele a remover toda a cascazinha. Ai, ele é muito lindo. A Carol fazendo o parto dele. Eu tô fazendo o parto dele. Ai... Olha isso. Olha, Duda. Ai, ele já fazia a unha, Carol. Ai, é tão gostoso. Gostoso de tirar, né? Agora ele já tá super nascido. Olha isso, como ele já tá esperto. E, gente, você pode fazer carinho nele. Olha como ele reage o carinho. Olha, ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele mexe as asinhas. Mexi assim, ó, na barriguinha. Que ele sente cosquinha, ó. Será que ele vai ficar tonto, seu saco de ele? Ele gostou, tá? Ele não ficou tonto, não. E assim, ó... Você vai dormir? Ele canta! Tá dançando, Carol. Olha a asa mexendo. Ah, que fofa. Olha a cabeça dele mexendo. A asinha dele a gente tem que ajeitar, ó. E assim? Não, ele gosta. Ele se diverte. Ai, eu achei ele tão bonitinho. Tô aqui lendo o manual pra saber tudo que o meu amigo mágico faz. Vamos ver. Eu tô tentando brincar com ele. Oiê. Oiê. Eu acho que nós precisamos de um nome pro meu amigo mágico. Então eu vou... Ih, ele quer um nome mesmo. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Coloquem aqui nos comentários ideias de nomes. Escolham o meu nome. Escolham o meu nome. Ai, que bonitinho. Pode ser. Dá vontade de apertar. Eu vou tentar ver se ele dorme. Vou deitar ele. Vai dormir? Tá dormindo? Ele ficou quietinho? Ficou quieto, né? Será que ele tá dormindo? Isso... Ele tá tendo um sonho? Eu sei que se mina ele, ele começa a cantar, ó. E eu tenho aqui em casa esse Hetmo Alive pequenininho. Então eu decidi que eu vou abrir aqui junto com vocês. E o nosso querido sem nome ainda, porque vocês vão colocar aqui nos comentários, vai ganhar um novo amigo. Então vamos lá, gente. Esse aqui é super legal também. Vamos abrir. Veio aqui com o acessório. É um patinho roxo. Você precisa tirar a asinha, colocar aqui e colocar um pouco de água. E vou jogar. Gente, é muito legal porque ele choca o ovo também. Só esperar. Vamos ver. Ai, tá saindo água rosa, hein? Nossa! Uau! Esse foi muito rápido. Gente, eu acho que ele é raro. Eu não tenho nenhum dessa cor. Ele é todo brilhoso. E ele é arco-íris. Que lindo! E aí veio com o patinho e a asinha. Nossa, ele é a coisa mais bonitinha. Ai! Gostou do seu novo amigo? Olha como eles combinam. Vamos ver se ele é um raro? Eu acho que ele é raro. Peraí. Será que eu consegui o meu raro? Qual é ele? Ele é raro! Tô muito feliz, gente. Tá muito feliz, gente. Ai, que graça. Olha como eles ficam lindos juntos. Eu tô apaixonada. Tô muito feliz, gente. Hoje dormirei com os meus dois amigos. Na verdade, eu tenho outros. E aí eu vou apresentar eles. Vai ser um mundo de Hatchmoals Alive aqui em casa. Festa do pijama. Festa do pijama. Ele gostou. Ele tá com sono também já, ó. Não com sono. A gente vai brincar muito hoje. Não, deixa o like. Não, deixa o like.